Então, é isso que a gente tem que pensar. Se eu não for de Deus, eu serei escravo do pecado. Agora, pra ser de Deus, eu preciso me decidir por Deus. Eu preciso ter fé. Então, o primeiro passo é a fé. E a fé, que é um dom divino de acreditar, ela é um dom que Deus dá, mas eu preciso cultivar e eu preciso pedir a fé. Ela pode aumentar ou ela pode diminuir. Se eu não cultivo, ela mingua. Se eu cultivo, ela expande. Como que eu aumento a minha fé? Rezando. Dizendo a mim mesmo palavras de decisão. Eu devo rezar com poder, com autoridade. Eu sou batizado, eu sou filho de Deus. Eu devo proclamar a bênção de Deus sobre mim. Sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre a minha saúde. Você e eu, que somos batizados, nós temos uma autoridade. Uma autoridade. O padre Gabriel Amort, que foi o exorcista da Diocese de Roma, numa das suas entrevistas, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, A alma de um católico, de um cristão, em estado de graça, ela tem um poder maior do que muitos demônios. Aliás, uma alma em estado de graça, ela assusta mais o demônio do que nós deveríamos ter, ficar assustados com ele. O demônio deveria, ele fica muito mais assustado, quando nós estamos confessados, em estado de graça, rezando, perseverantes, o demônio tem muito mais medo de nós, nessa situação, do que nós deveríamos ter dele. O Santo Agostinho, ele dizia que o demônio, o diabo, ele é um cachorro na corrente. Ele faz muito barulho. Ele faz muito barulho. Ele pode até eventualmente morder, mas ele só vai fazer mal para quem chegar muito perto. O pecado, o demônio, ele não pode fazer mal àquele que se mantém em sintonia com Deus. E como que eu me mantenho em sintonia com Deus? Pedindo a Deus o dom da fé. O dom da fé, ele cresce em nós, na medida em que a gente reza, em que a gente se esforça por acreditar. Tem gente que fala, mas eu não consigo acreditar. Então, faça esse esforço, racionalmente, dizendo para você, olha, parece que tudo vai dar errado, parece que tudo está perdido, mas eu sei que Deus está aqui, eu sei que Deus me atenderá, eu sei que Deus me ouve. E aí, a sua razão vai proclamar. E repita, uma, duas, dez, vinte, quantas vezes for necessário. Que Deus está com você. Que você conseguirá superar as dificuldades. Que Deus vai te fortalecer. Nós temos esta autoridade, nós somos batizados, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros do céu. A fé, ela cresce em nós, na medida em que nós proclamamos. Por isso que é importante rezar com autoridade. Autoridade. Eu sou batizado, eu sou filho de Deus. Você que é pai, que é mãe, deve rezar sobre seus filhos. Você que é esposa, deve rezar sobre seu marido. Se você é o esposo, deve rezar sobre a sua esposa. Marido e mulher, um tem autoridade sobre o outro. Os pais têm autoridade sobre os filhos. Então, nós devemos usar desta graça. Se nós estamos em estado de graça, confessados, em sintonia com Deus, nós não temos o que temer. São Paulo, ele dizia, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. É por isso que a renovação carismática, as orações carismáticas, são orações que proclamam. Às vezes, numa oração em línguas, às vezes, numa oração até de cura, né? Isso é falado, é proclamado. Por quê? Porque na medida em que você proclama aquilo em que você crê, você vai dizendo pra você mesmo e para os outros. E outra coisa, você nunca reza sozinho. Quando você reza, o seu anjo da guarda está sempre com você. Quando você reza os demônios também que vêm pra te tentar, eles são repreendidos. O mal, ele é flagrado. O mal, ele é derrotado. Na medida em que você proclama sua fé em Cristo, filho do Deus vivo. Então, a fé é algo que cresce na medida em que você se atropria do conteúdo da fé. E o que é o conteúdo da fé? Deus mesmo. Se você faz esse exercício da presença de Deus, esse é o início da oração, é o exercício da presença de Deus. Como que você faz isso? Você se coloca em oração, pensa em Deus e fala com Deus e pede a Deus e agradece a Deus. Por isso que a renovação insiste muito na oração em línguas, na oração vocal, porque a fé, você vai colocando todos os seus sentidos na oração. você vai colocando a audição, você vai colocando a visão, você vai colocando tudo a serviço de Deus. E assim você vai se predispondo fisicamente. Muita gente critica, dizendo, não, isso aí é histeria, isso aí é um sentimentalismo, um emocionalismo, mas o sentimento ele é parte do ser humano. Então, você deve rezar por inteiro. Você não é um cérebro ambulante por aí. Você é cérebro, é coração. Você é um conjunto. Então, você deve rezar e se colocar diante de Deus como você é. Espírito, alma e corpo. Sentimento. Aquilo que você é, aquilo que você traz. Se você está preocupado, traga as suas preocupações. é assim que você deve rezar. É assim que você deve rezar. E é assim que a fé vai aumentando. Um dado curioso, que a gente lê na biografia do padre Donizete Tavares de Lima, o Beato Donizete Tavares de Lima, é de que o padre Donizete, às vezes, antes de curar uma pessoa, o que que ele fazia? Ele conversava com a pessoa um bom tempo. A pessoa chegava, falava, ah, eu estou com um problema, assim, assim. O senhor dá uma benção a mim. E aí, o que que o padre fazia? Ele conversava com a pessoa para predispor a pessoa para cura. Ele não simplesmente impunha a mão sobre a pessoa, dava uma benção e a pessoa saía curada. Não. Eu conheci um professor, que uma vez palestrou, para mim, curiosamente, numa escola do Estado, né? E ele contou esse fato de que ele viu o padre Donizete quando era adolescente, quando ele era adolescente. E ele falou, e o padre Donizete, uma vez, ele estava conversando com uma mulher entre os vários peregrinos que iam à cidade de Tambaú. Ele estava conversando com uma mulher numa cadeira de rodas. E ele ficou uma meia hora falando com essa mulher, mas você precisa acreditar, a senhora acredita que Deus vai curá-la? Ela dizia, não, mas eu não tenho mais o que fazer porque eu sofri um acidente. Ele disse, não, a senhora acredita, a senhora pede a Jesus, a senhora, e aí ele foi e incentivou. O que que é isso? É o exercício da presença de Deus. É assim que a fé vai sendo gerada, ela vai crescendo. E ele foi dizendo para essa mulher, quantas pessoas chegaram aqui desenganadas e foram curadas. Você pode ser curada, você acredita, e aí ele foi falando, 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 até que ela disse, eu acredito, ele deu a benção, essa mulher se levantou. Ela foi curada. Mas antes disso, ela precisou predispor os sentidos. Aparentemente, não tinha esperança. Não havia esperança. Ela sofreu um acidente, os médicos desenganaram, tudo joga contra. Qual que era o exercício que o Beato Donizete fazia? Você acredita? Você acha que Deus pode fazer isso? Não, você está vendo as pessoas. Aí ele foi despertando a fé. Até que ela deu a resposta e foi curada. E foi curada. Então, é nisso que nós devemos pensar. Quando nós falamos em cura interior, em cura dos nossos traumas, dos nossos dramas, das coisas que a gente não consegue perdoar, dos males que as pessoas nos fizeram, do mal que falaram de cada um de nós, das calúnias que nós recebemos, da nossa reputação que às vezes tentam estragar, enfim, tudo isso, tudo isso que você sofre, todas essas situações pelas quais você passa, você deve rezar de tal maneira que você desperte a fé. E é um exercício isso. A fé, você vai dizendo pra você mesmo. Eu não consigo ver uma solução, mas eu creio. O sangue de Jesus derramado na cruz, ele foi para mim. E é assim que você vai produzindo, aí você pode me dizer, ah, mas então a fé é um produto psicológico, é um produto humano. Não. A graça de Deus, ela atua quando nós abrimos portas. Então, em primeiro lugar, nós precisamos estar confessados, precisamos estar arrependidos dos nossos pecados, precisamos estar rezando constantemente. A oração é o que mantém a graça de Deus em nós, não basta entrar em estado de graça após a confissão e não rezar. Aí você não cultiva a graça em você e o efeito da graça ele vai se perdendo. Santo Agostinho dizia, eu não tenho medo de Deus, eu tenho medo da graça que passa. Às vezes, Deus está querendo te conceder muita coisa e a graça passa, porque você não está em sintonia com Deus. Você não desenvolveu, você não fez o exercício da presença de Deus para pedir o dom da fé. O dom da fé. Às vezes, tudo parece que vai dar errado, então você tem que fazer esse exercício. Reza contra toda esperança, contra toda esperança, você reza. E Deus, ele honra a nossa pouca fé, que às vezes nós temos uma fé tão pequena que a gente está rezando, está pedindo e já duvidando de que a gente vai receber. No fundo, no fundo, quase sempre a gente reza assim. Então, devemos ter isso em mente. O exercício da presença de Deus. O pedido a Deus para que aumente em nós o dom da fé. É isso que a gente precisa fazer sempre. o dom da fé.